Vocês pensaram mesmo que eu não ia postar vídeo novo hoje, né? Tudo bom, queridos? Então, gente, hoje eu vim falar sobre as minhas tatuagens. Eu tenho nove tatuagens e muita gente pergunta o significado, porque eu fiz certas coisas e tudo mais. Então eu vim contar pra vocês um pouquinho mais das tatuagens e da minha história com as tatuagens, né? Eu sempre gostei de tatuagens, eu sempre achei legal, mas eu nunca tive vontade, assim, de me tatuar muito, tá? Porque eu pensei que eu fosse enjoar das coisas, sabe? Tipo, enjoar do desenho, de alguma coisa. Então, quando eu decidi fazer minha primeira tatuagem, eu decidi que todas seriam por algum significado importante. E não por eu gostar de um símbolo, mas sim pelo significado que aquilo traria pra mim todos os dias quando eu olhasse, sabe? Eu acho que vai muito além de estética, de beleza, de enfeitar o corpo, mas sim de lembranças, de memórias, de coisas importantes que marcaram a gente, coisas que têm um significado imenso pra gente. Eu decidi fazer minha primeira tatuagem quando eu perdi minha tia e depois eu perdi a minha avó, né? As três Is da minha vida, que é Isa, Irene e Ivone, as três pessoas que me criaram, a minha tia e minhas duas avós. Então, minha primeira tatuagem, eu quis fazer em homenagem a elas, sabe? Eu queria muito fazer uma homenagem a elas pra que eu sempre lembrasse, porque um dos maiores medos da minha vida era que eu esquecesse dos momentos que a gente viveu juntas, sabe? Então, eu queria um lugar que fosse visível e que todos os dias, quando eu acordasse, eu conseguisse me lembrar delas e relembrar algum momento juntas. Então, foi isso que eu fiz. Eu tatuei aqui os três Is. Outra tatuagem, eu fiz cinco no mesmo dia, né? Outra tatuagem foi esse Shaban escrito no antebraço. Um local que eu gostei, né? Que eu achei que ficaria legal. Coloquei o Shaban escrito ali, porque é o sobrenome da minha família de par de mãe. É minha base, né? Minha família de par de mãe é tudo pra mim. Então, eu queria muito homenagear de alguma forma, sabe? Esse sobrenome que eu amo demais. Eu tenho o maior orgulho da minha família. São pessoas de caráter incontestável, sabe? São pessoas incríveis. Então, eu queria muito homenagear a minha família de alguma forma. Então, eu coloquei aqui o Shaban também. A terceira coisa que eu tatuei no dia foi o Underlust, né? Que tem um significado muito, assim, muito impactante na minha vida. Que desde que eu comecei a viajar, né? Eu me identifiquei muito com esse espírito de viajante. De não se contentar em ficar num lugar só. De não se contentar com um pensamento só. Então, eu fiz essa tatuagem mais pra mim. Pra simbolizar quem eu sou. Eu sou uma pessoa assim, sabe? Então, eu achei muito legal. Uma palavra muito forte. Tem um significado imenso pra mim também. E eu quis tatuar. Eu tatuei aqui na costela, na lateral. Não durou pra cá, certo? Mas, valeu muito a pena porque eu amo essa tatuagem. Outra tatuagem que foi o local que eu mais gostei foi essa aqui. Que eu fiz aqui, ó. Aqui atrás, nas costas. Que é onde a vida começa e o amor nunca tem fim. Que é pros meus pais essa tatuagem. Que é o meu maior amor da vida. São eles. E eu queria muito eternizar também na minha pele alguma coisa, sabe? Então, teve um significado muito forte pra mim também. E eu queria eternizar na minha pele também. Essas foram as quatro tatuagens que eu fiz da primeira vez. Aí, depois... Aí, nesse mesmo dia, né? O tatuador lá do Brothers Inc. Tattoo. Que foi onde eu fiz as minhas oito tatuagens. Eu fiz nove em outro lugar. As minhas oito tatuagens. Falou assim pra mim. Ah, mas ímpar. Você vai fazer ímpar? Falei. Eu já tava com isso na cabeça. Falei. Porque ímpar dá. Dá. Falei. Então, coloca um coração aqui. E eu coloquei um coração aqui no dedo. Foi daí que surgiu a ideia de colocar um coração aqui no dedo. Eu achei que ficou perfeito essa tatuagem. É do meu xodózinho, sabe? Que eu mais gosto. Pra foto ficar lindo. Pra tudo ver. Acho que fica bem minoso. Só que o dedo, gente. Não é um local muito bom pra tatuar, gente. Porque às vezes estoura, tinta. Fica meio esverdeado. Desbota muito rápido. Quem quiser fazer tatuagem no dedo. Eu não recomendo muito que faça. Mas se quiser fazer, também faz. Porque eu amei essa tatuagem. Mas tem gente que não tem boas experiências. Então, tô dando uma dica aqui pra vocês. Então, essas foram as minhas cinco tatuagens que eu fiz de uma vez. Depois, gente, eu fiz uma tatuagem em Las Vegas com a minha amiga Isa. Que a dela ficou linda, mas a minha ficou uma bosta. Porque o tatuador pesou a mão na minha tatuagem. Deu que é lógico. Tá uma porcaria. Então, tá mais um bigolinho do que é um avião, né? Porque é um coração com avião. Porque a gente viaja muito juntas, né? E a gente se gosta muito. E eu falei, então, amigas. Vamos fazer uma tatuagem pra marcar a nossa história. As nossas viagens. E a nossa amizade. E aí, a gente decidiu fazer juntas. Mas valeu a pena por causa disso, tá? Eu estou com um bigolinho no braço. Com o que é a loja. E a gente vai ter tudo certo. Porque eu fiz com a minha amiga e eu tô feliz. Porque se rege, tipo, é uma merda. Eu ainda paguei 100 dólares pra fazer essa merda. Aí, beleza. Eu voltei pro Brasil. Tinha colocado na minha cabeça que queria fazer a Chanel. De qualquer jeito. Gente, a gente quer que eu tenha tatuagem. Tá mais rio, esqueci. Uma, duas, três, seis, sete, oito, não. Tá. E quando eu voltei pro Brasil, eu queria muito fazer a Chanel. Eu tava querendo muito fazer uma tatuagem pra Chanel, mas eu não tinha um lugar. Aí eu pensei, gente, eu acho que eu vou fazer aqui na batata da perna, na lateral, né? Eu quero muito fazer na batata da perna e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, minha amiga Isa, ela também tem uma tatuagem aqui no pulso. Na metade do pulso. E era a coisa mais linda. Quando eu olhei, eu falei, amiga, eu amei essa tatuagem. Assim, com a moda que eu faço no mesmo lugar. Aí ela falou, não, amiga, não sei o que, não sei o que lá. E eu vi uma frase no Instagram, que uma moça tinha tatuado aqui. Tatuou assim, permita-se ser. Quando eu olhei essa frase, me impactou tanto, permita-se ser. Que eu falei assim, cara, eu tenho que tatuar isso. Porque permita-se ser, vai além de uma frase pra mim, sabe? Eu interpretei de uma maneira assim, Andressa, larga tudo que te limita e vai. Então, cara, quando eu vi essa frase, eu falei, eu tenho que tatuar no pulso. Eu achei a frase que eu queria tatuar no pulso. Aí eu fui e tatuei que no pulso permita-se ser. E essa é uma tatuagem que eu amo e eu olho todos os dias. E me impulsando todos os dias e me encorajo todos os dias. E é isso que eu gosto da tatuagem, sabe? É isso que eu gosto. E todo dia, alguma tatuagem aqui, te manda um recado, sabe? Diretamente, porque ela representa alguma coisa pra você. Aí eu resolvi fazer uma tornozeleira também. Porque eu amo tornozeleira, mas eu sempre arrebento minhas tornozeleiras. Eu falei, o quê? Então eu falei, eu vou tatuar uma tornozeleira. Porque aí não tem como arrebentar. O que eu fiz? Tatuei uma tornozeleira. Vi na internet uma linda e eu adaptei pras coisas que eu gosto. Tatuei um Mickey, um On. Então eu tatuei um On, sabe? Que fala muito sobre meditação, espiritualidade, estado de consciência, atenção ambiental. E eu quis tatuar porque tava num momento muito forte da minha vida. Que eu tava me espiritualizando. E um trevo de quatro folhas pra me dar sorte. E essa foi a história das minhas nove tatuagens, gente. Eu sou apaixonada. Eu não pretendo fazer outra tatuagem, assim. Não, eu não pretendo. Não tenho nada em mente agora. Mas se eu pintar na minha cabeça, se eu tiver vontade, eu vou tatuar mesmo. Porque eu não tô nem aí, entendeu? Eu adoro tatuagem. E o estúdio que eu faço minhas tatuagens fica aqui no Recreio. É o Brothers Inc. Tattoo. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo pra quem quiser uma indicação, tá bom? Eu recomendo super. Eu fiz minhas oito tatuagens com eles. A nona que eu não fiz com eles. Eu fiz no Las Vegas, a Mi Ferreira, pra ter feito com eles, tá vendo? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, gostei. Se inscreve aqui no canal e comenta o que você achou. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.